Música Meu aluno, é um prazer tê-lo aí. Meu nome é Rodrigo Piraciaba, eu sou professor aqui do QG. E hoje vou te dar uma dica com o QG Resolve de uma questãozinha de potenciação. Acompanha comigo o texto do anunciado. Dentre outros objetivos de pesquisa, a halometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a halometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com a massa M pela fórmula A é igual a K vezes M elevado a 2 terços. Em que K é uma constante positiva. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Minha turma, me ajuda demais. Me ajuda demais a fazer essa questãozinha recorrendo a potencia. Porque você sabe, você aprendeu isso em potencia. Mas eu não quero que você marque bobeira. Eu não quero que você erre uma questão com um item tão simples. Por que? Você chegou ali para mim e disse que uma massa, durante o decorrer da sua vida, da infância até a parte o que? Adulta. Foi multiplicada por quanto? Multiplicada por quanto? Por 8. E se foi multiplicada por 8, olha o que a gente vai poder fazer junto. Acompanha comigo. A solução dessa questão. A massa, cheguei lá na fórmula, A é igual a K vezes M elevado a 2 terços. Aí, eu vou pegar na infância, na infância, e vou dizer que a massa dela era X. Não sei quanto que era a massa dela. X. Ô, turma. Então, onde está o Mzinho, vai entrar X. Você passou a ter A, I. O que é isso aqui? A área na infância igual a K, que era a nossa constante, vezes. No lugar do M, entrou quanto aqui para você? X elevado a 2 terços. Porém, o que você acabou de montar comigo? A primeira parte da área. A área, quando ele ainda estava na o quê? Na infância. E agora, eu vou tentar que você me ajude a área quando ele está na maior idade. Mas não esquece, a maior idade, quando ele chega na maior idade, a massa é M. É quantas vezes? 8M. Parabéns! E se a massa é 8M, você vai fazer tudo de novo. Mas só aqui, em vez de chamar de X, você vai chamar de quê? 8X. Acompanhe a solução. Cheguei aqui, maior idade agora. Na maior idade, passei a ter M igual a quanto X para mim? 8. Então, temos a área na maior idade igual a quanto? K vezes, no lugar do Mzinho. Você não vai colocar X. Colocou 8X. E é onde um monte de gente marca bobeira. E é onde que o meu aluno, que aprendeu lá a potenciação, não pode esquecer. A vezes B elevado a um expoente qualquer. A vezes B elevado a K vai ficar como? A elevado a K vezes o quê? Excelente! B elevado a K. Então, eu quero contar com a sua ajuda e compreensão. A vezes B elevado a K. Eu fiquei com A elevado a K, vezes B elevado a K. Quando eu boto esse 8X elevado a 2 terços. Como é que eu vou ficar com isso daí? Vamos lá, terminar. Cheguei aqui, 8X elevado a 2 terços. Fiquei com K, que é a constante, vezes... Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. O 8 elevado a 2 terços, que multiplica o quê? O X elevado a 2 terços. Epa! Olha que coisa interessante. E o meu aluno sabe que daqui... O que eu posso escrever? K vezes... Quem é 8? Quem é 8 para mim? 2 ao cubo elevado a quanto, hein? 2 terços. Que multiplica o X elevado a quanto? 2 terços. E preciso da sua ajuda. Preciso da sua atenção. Quando eu tenho o expoente do 2 elevado a 3, isso tudo elevado a 2 terços, você vai um expoente elevado a outro. Recorda, recorda comigo. Um expoente elevado a outro. Eu somo? Um expoente elevado a outro, você o quê? Multiplica. E se você vai multiplicar ali, olha isso. Você vai pegar 2 terços elevado... Perdão, 2 elevado a 3. Isso tudo elevado a 2 terços. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar 2 elevado a quanto? Corto 3 com 3. Vai dar 2 ao quadrado. K vezes 2 ao quadrado. Vezes X elevado a o quê? 2 terços. Ô, turma, o meu aluno... 2 ao quadrado, você sabe quanto é. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, passei a ter 4 que multiplica K vezes X elevado a 2 terços. E, olha, que coisa, hein? Isso aqui, isso aqui, você já tinha. Como eu já tinha, Rodrigo? Isso aqui era a área da infância. Logo, você acabou de concluir que a área da maior idade é quantas vezes a sua área da infância? 4 vezes. Nesse exato momento, eu espero que você tenha entendido a nossa solução. Ó, não esquece, não esquece. Vai lá no QG e vê o curso completo. O curso completo do intensivo, que com certeza ele vai te ajudar não só a fazer essa questão, como muitas outras. Um abraço. Até a próxima.